Boa noite gente, estou aqui mais uma vez para fazer receita, vou fazer receita hoje com aquele sabão que eu fiz, sabão em barra, glicerinado para vender, vou tentar fazer um detergente dele, tá? Eu vou ralar e vou trazer água aqui para derreter, tá? Vou começar a ralar, não vou esperar porque senão vai demorar muito o vídeo, tá? Mas mostro para vocês assim que eu acabar de ralar. Gente, já ralei, tá? Vou pegar os dois litros de água para poder derreter, já trouxe a água gente, agora eu vou mexer até derreter, tá? Porque demora bastante, mas não é tanto assim, né? E eu não quero bater com mix não, quero fazer assim na mão, que fica melhor, tá? Já já eu volto. Gente, já estou quase terminando de dissolver, tem uns pedacinhos, acho que talvez eu tenha que bater para não ficar esses pedacinhos aqui, já que é detergente, eu vou ver, mas ó, vocês estão vendo, estou mexendo, tá? Assim que tiver sem nenhum pedacinho, porque depois ele vai engrossar um pouquinho e a gente vai fazer uma outra mistura numa outra vasilha, tá? Só mais um pouquinho. Então, gente, olha aqui, olha aqui como é que ficou, como eu falei para vocês, vai ficar grosso, ó. Tá grossinho. Agora eu vou colocar a cor que eu escolhi, que é o azul turquesa, tá? Sempre faço o verde. Vamos ver se eu já acerto, né? Vou colocar algumas gotinhas. Coloquei 10, gente. Tá? Esse corante aqui é para sabonete. Quase nem deu cor. Mas depois eu dou uma... Uma outra misturada, tá? Eu vou pegar a água para a gente fazer agora a outra parte ali, tá? Essa parte aqui já está pronta. Vou só juntar. Parece que vai ficar um verde limãozinho, um verde limão. Já pego o verde limão que eu tenho ali. Um pouquinho mais 10. É detergente líquido, tá, gente? Não é em barra não, tá? Então eu coloquei... Cada barra minha... Estava pesando 200 gramas. Então eu coloquei 3. Então são 600 gramas... De sabão... Em barra... Bicerinada. Então aqui agora... Eu vou buscar a água, gente. Então, gente. Já peguei a água, tá? Tá aqui na bacia. Ai! Que meio queimão. Tá aqui na bacia, tá? E aqui são os outros ingredientes que eu vou usar. O bicarbonato. 200 gramas de sabão em pó. 200 ml de glicerina bidestilada. 200 ml de detergente transparente. Melhor falar assim. E a essência que eu vou colocar de lavanda. Porque o meu sabão em pó... Ele tem a fragrância de lavandas de campo. Tá? Então... Vamos começar, gente. Deixa eu só preparar aqui. Pronto, gente. Organizei. Então, agora nós vamos começar colocando o detergente, tá? São 200 ml. Eu vou aproveitar aqui a água. Não vai ficar nem um pouquinho aqui. Tá? Vou colocar a glicerina bidestilada caprichada. Vou ter caprichado hoje. Eu vou ter só 100 ml. Vou ter 200 ml. E eu vou dissolver agora o sabão em pó aqui. Tá? Esse vasilhame que já separei um pouquinho de água aqui. Tá? O sabão em pó aqui. E eu vou dissolver. Pra poder estar colocando. E não entelotando. Mesmo assim, a gente coloca a água fervendo e a benção. Né? Mesmo assim, a gente coloca a água fervendo e a gente coloca a água fervendo e a água fervendo e a água fervendo. Vou mexer. Pra misturar o sabão em pó. Esse sabão em pó não é daquela marca boa, entendeu, gente? Inclusive, é... Eu não vou falar aqui, né? Mas é um sabão em pó artesanal que eu comprei. Tinha lá no mercado. Tanto sabão em pó quanto sabão de coco. E eu comprei pra experimentar. E tava escrito bem grande lá. Artesanal. Ah, então eu vou. Por isso que tá barato. Então vamos ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. Então agora, gente, eu vou colocar aqui dentro o sabão derretido. Presta atenção. Presta atenção. Já tô vendo um indivíduo não conjugado aqui dentro do meu sabão. Mas retirei. Uma flor tão gostosinho, né? Para ficar azul, mas... Quis ficar verde e limão. Eu vou buscar mais dois litros de água, gente. Rapidinho. Vou colocar até aqui dentro. Para poder aproveitar aqui esse sabão aqui. Só um momento. Vou demorar. Então, gente, em total, foram seis. Até agora eu coloquei uns seis litros de água, tá? Vamos ver se eu consigo tirar esse sabão aqui. Coloquei dois para derretir, dois litros, para derretir as três barras. Dois para começar a fazer a mistura aqui na bacia. E agora esses dois. Essa espuma que tá aqui, ela vai baixar, tá? É, gente. Virou verde e limão negra. Mas tá bom. Eu prefiro usar esse... Esse corante, porque ele não... Não mancha, apesar de... Isso aqui vai ser um detergente, né? Mas, gente, olha aqui. Hoje ele tá assim, ó. Olha, tá igual de mercado. Uma delícia. Tem seis litros já aqui, tá? Então, a gente vai esperar. Porque a gente sabe que ele engrossa. Tá bom? Quem sabe que ele engrossa. Vai deixar ele descansar até amanhã. Pra poder tá mexendo nele. E eu vou colocar agora uma... Uma essência de lavanda. Já pra combinar com o sabão. Né? Eu ia colocar floral, mas... Eu vou colocar... Tá, gente? Lavanda. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Muito gostosa. Eu tenho uma outra... De outro tipo ali, na cor verde. E eu até ter colocado ela, mas... Não tem problema, não. Seria eu que não vai diferenciar em nada. Ai, gente. Que cheiro gostoso. Esse aqui, dando certo, gente. Eu vou botar pra vender na loja. Tá? Então, acho que, gente, já demorou bastante, né? Vamos deixar ele descansar. Tirar a colher aqui de dentro. Pra não machar. Tá? Você já virou a consistência hoje. Como é que tá, ó. Amanhã a gente vai colocar mais dois litros d'água. E o bicarbonato. Colocando o bicarbonato, com certeza, ele vai ficar mais um pouquinho espesso. Aí a gente vê se tem necessidade de colocar mais dois. Aí nós vamos fazer dez litros de detergente. Tá, gente? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Bom dia, gente. Estamos aqui, então, agora de volta com o nosso detergente. Vamos ver como ele ficou. Esperei pra colocar a colherzinha aqui. Agora. Olha só. Como ele tá bonito. A espuma, vocês viram? Ele desceu e ficou... Meio esbranquiçado. Ficou verde de novo. Eu vou colocar água agora. Mais dois litros de água fervendo. Olha, gente. Que delícia. Eu vou colocar agora mais dois litros de água fervendo, tá? Então, em total, oito. Oito litros de água. Já dissolvi o bicarbonato. Ó, aqui, ó. Em água quente também. Tá? Anteciper pra nosso fígio não demorar. Continua guan Uma boa espessura, eu vou colocar o bicarbonato agora, tenho certeza que ele vai ficar mais espesso ainda. Eu já tenho mais dois litros de água lá já preparado pra colocar aqui, tá gente? Ó, ver que com a mão mesmo a gente pode fazer, não precisa mixer, não precisa nada. A menos que você queira. Tem hora que eu decido que eu quero fazer rápido, hoje por exemplo, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer essa receita rapidinho pra poder não me atrasar. Então eu vou colocar aqui o bicarbonato, tá gente? As tuas colheres bem generosas, tá? De bicarbonato. Ele mudou de cor, gente. Tem um negócio azul aqui. Cadê que caiu um? Alguém? Ai, que show! Já tem uma coisa azul aqui dentro. Não foi convidado, não te convidei não. Deve ser algum pedacinho de sabão em pó ainda que ficou aqui. Então, gente, vamos ver a espessura dele pra ver se a gente coloca mais água. porque ele vai engrossar. Pior aqui pra mim, tá bom. Mas aí depois que ele engrossar, depois que ele engrossar, o que você vai fazer? Você vai colocar... Não vai encher a garrafa toda não, gente, tá? Olha, eu vou botar ali mais à frente, tá vendo a garrafa aqui? Vocês não enchem a garrafa toda. Vocês vão sacudir e vão acrescentar um pouquinho de água quente. Quente mesmo, gente. É um pedacinho de sabão em pó que tem aqui e eu vou tirar. Se ele deixar, ele ficou de outra cor. Eu vou colocar mais um pouquinho de... Se eu deixar ele descansar um pouquinho mais, ele vai enrijecer. Mas eu tenho que sair. Então... Foram oito litros que eu coloquei aqui, gente. Se ficar... Se a gente ver que ficou, eu vou deixar na bacia mesmo. Aqui, ó. Vocês estão vendo a espessura dele? Então, agora eu vou fazer um teste. Peguei até um copo ali que o meu filho tomou um sorvete de madrugada. Vamos ver a espuma. Minha esponja já está seca. Olha, gente, a quantidade de espuma. E o copo está aqui, assuste sorvete. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Bom, vou deixar agora aqui. Porque sorvete tem gordura. Gordura. Gente, ó. Está brilhando o copo. Está prontinho para usar o nosso detergente e muita espuma. Ó. Muita espuma mesmo. Então, ficou lindo. Então, vocês já sabem, gente. Eu coloquei oito litros de água quente. Mas vocês, se quiserem, podem botar dez. Por quê? Porque ele vai engrossar. Eu vou deixar na bacia, vou para o médico. Se ele tiver engrossado, eu vou colocar o restante dos dois litros. Se ele não tiver engrossado, tiver nessa mesma textura, eu vou deixar assim. Por quê? Porque eu vou botar lá na loja para vender. Entendeu? Então, eu quero botar um produto de boa qualidade lá. Então, eu vou agora encher a garrafa. Uma garrafinha, pelo menos, eu vou encher. Eu gosto de levantar a garrafa para a gente poder ver aqui, ó. Porque a textura a gente já sabe. Ah, gente, me perdoe. Eu vou voltar aqui. Volta a fita. E eu vou colocar mais um pouquinho do meláxio turquesa, que eu esqueci. Vou botar a lavanda, que eu amo. Eu vou colocar as minhas dez gotinhas de mais dez. Vou botar aqui, aquela corzinha gostosa. Porque senão fica muito sem graça, né? O pessoal vê assim. Ai, eu vou comprar esse detergente. Tem que ter uma gracinha. Porque a minha filha, ela falou assim. Mãe, a gente come primeiro com os olhos. A senhora tem que fazer as coisas bonitas. A gente não vai comer esse detergente, né, gente? Mas ela bem tem razão, né? A gente vê assim, através de olhar, a gente... Esse mesmo que eu quero. Então, gente, tá um pouquinho mais cheiroso. Agora sim. Eu vou usar nem o funil, ó. Eu vou encher só uma garrafa e vou deixar o meu descansando um pouquinho mais. Nós já fizemos o teste. Vê que ele não é daquele que faz aquela... Minha garrafa achou de amassar. Uma benção. Então, com três barras... 200 gramas de... Sabão... Em pedra. Ou em barra. Que eu fiz. Aqui, ó. Até coloquei a margem. Então, no caso dele endurecer, dele enrijecer, você sacode e acrescenta um pouquinho mais de água quente, gente. Tá? Acrescenta. Ou então, se vocês preferirem, depois de vocês fazerem esse processo, vocês aguardem pelo menos de duas e três horas pra ver se vai engrossar. Porque o bicarbonato, ele faz engrossar. A gente sabe disso, né? E também esperar essa espuma aqui descer. Ela desce. Tá? Então, ficou aí lindo. Faz espuma, faz efeito. O copinho tá aqui, ó. Tá? Brilhosinho. Tá bom, gente? Então, que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a sua casa. A sua família. Muito obrigada por toda a atenção que vocês têm dado. Não esquece de dar um like se gostou. Fazer a reclamação se não gostou. Tá? Que Deus abençoe vocês. Bom dia. Tchau. Tchau.